Por falar em carro, um acidente fatal foi registrado entre São Luís e Guaravera. A colisão entre um gol e uma motocicleta. E claro, o motociclistas levou ao pior. Com a força do choque, o piloto da moto foi jetado alguns metros à frente do local do impacto, sofrendo inúmeras lesões pelo corpo. Juvenil do aparecido da Silva, de 46 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu sábado à noite, na PR-538, entre São Luís e Guaravera. Esse morador disse ter visto como o acidente aconteceu. O rapaz saindo aqui do carreador, o farol se atrapalhou, a visão dele, ele acabou colidindo e aconteceu esse fato. A polícia militar esteve no local e lamenta que mais uma vida tenha sido perdida nas rodovias da região. Ali é uma rodovia, apesar de ser estreita, exige-se cautela redobrada. Segundo informações dos policiais rodoviários estaduais que atenderam a ocorrência, o motorista do carro, logo após a batida, teria fugido do local. A polícia aguarda a apresentação dele na delegacia de trânsito nos próximos dias. Vários motivos e fatores emocionais podem ter influenciado esse comportamento desse rapaz. É claro que uma pessoa trabalhadora que quando vê que por seu motivo, ter o seu envolvimento relacionado à morte, nesse caso principalmente de um colega, pode ter levado esse rapaz ao desespero. É por óbvio que ele irá se apresentar à delegacia de trânsito para esclarecer esses fatos. O corpo de juvenil do Aparecido foi levado ao IML. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil. Ele tem que se apresentar antes que um mandato de prisão seja expedido. É muito mais prudente ele se apresentar à autoridade policial e esclarecer esses fatos. Ele deixou o carro lá, rapaz, e segundo que foi levantado, ele saiu no desespero. Não é que ele fugiu ali com medo de arcar com as responsabilidades, não. Tanto é que a própria vítima fatal ali seria amiga desse motorista. Então, ele desesperado, transformado ali, ele saiu do local, mas deixou o nome, tudo certinho ali. Com certeza deve se apresentar à polícia nos próximos dias. Uma fatalidade. Infelizmente, faltou atenção, não sei de quem ali, mas o acidente foi registrado e infelizmente esse homem perdeu a vida.